Minha vida é lutar contra o trabalho infantil Olhe o papel de educação para melhorar este Brasil Crianças cansadas não conseguem aprender Porque mente cansada não irá desenvolver Todo dia tem criança que sai para estudar Mas ainda tem criança que sai para trabalhar Todo dia de alegria tem criança que sai para estudar Mas ainda tem criança que sai para trabalhar Os direitos das crianças respeitados devem ser O dever das crianças é ir para escola e aprender Para criança poder crescer e no futuro não sofrer E na infância aprender e viver